E aí galera, os barranqueiros na área, primeiro dia de pesca do ano, olha aqui onde nós estamos, em Biú no braço da represa, olha lá, os meninos estão descarregando as coisas lá, olha que coisa linda hoje, tomara que venha peixe hoje, olha, olha que eu vou pescar nesse canto aqui, conforme for saindo o peixe, um salve aí o meu amigo Rinaldo que não quis vir, o Sami, toda a galera aí, olha, e anjinhos, os barranqueiros na área, olha, é isso aí, aí galera, os barranqueiros na área, olha, as varinhas todas na água, os morinetes, tudo armado, olha, tem a galera pescando aqui, olha, muito lugarzinho, muito top, só que está muito molhado, o champa e goza escorregar, gente, olha, a galera tudo pescando aqui, olha, o Zé entrou com o caiaque lá, está lá no fundão do vídeo, olha, a senhora pescando aqui também, bom dia, o seu Murilo está ali, olha, o seu Murilo e o Gilberto ali, olha, aí seu Murilão, salve aí seu Murilo, seu Murilo ali, olha, Casuarinho, o Tilapero, o Murilo, olha, aí, olha, e aqui o Gilberto, vamos salve aí, Gilberto, olha, o Gilberto está com as varinhas tudo aí, olha, os barranqueiros, camisa dos barranqueiros, ali tem mais um rapaz ali pescando, o Zé está lá no fundo, dá para ver lá de caiaque, lá do fundo do Zé, olha, aí galera, deu uma baixada, não está tão cheio, coisa linda, vamos gravando os vídeos aí, mostrando, lá no fundão também tem gente pescando, lá no fundão, coisa boa, viu, não entra uma ao vivo aqui para me mostrar, não morrer nem no Gilberto, se entrar se não ver, já mostraria, mas não entra ao vivo não, é isso aí galera, aí galera, os barranqueiros, está saindo muito jacundá, galera, muito jacundá, esse rio está cheio de jacundá, aí galera, o Gilberto está lá dentro da água, aqui está o Adriano Cevano, lá está o seu Murilo, não está chovendo, o tempo está meio fechado, sozinho apareceu um pouquinho, aí, bom demais gente, primeira pesca do ano, viemos para dar uma descontraída, que a gente queria ir para Serquilho, Jumirim, mas está muito cheio, lá viemos para Ibiúna, aqui ó, ser bandilho, olha que lugar maravilhoso, o José está lá do outro lado, onde está o José, lá com o caiaque, lá do outro lado, está batendo traíra na artificial, aí resolveu encostar o caiaque, lá e pescar uma tilapia, e eu estou com as varinhas aqui, armadas aqui, pegar a tilapia grande, eu mostro aí galera, e a de traíra também está aqui, está preparada aqui, aí galera, está saindo o peixe, o José lá no meio, Gilberto lá dentro da água, Adriano, Adrianinho lá, a vara do Adriano puxando, olha lá Adriano, vai lá Adriano, puxa lá Adriano, a vara puxando, olha lá, pegou o jacundá, mostra aí o pescador, essa vai para quem? Para o Rinaldo, mostra aí pescador, vou perto, para vocês verem que peixe que é esse, aí galera, olha aí galera, como que é bravo, aí ó, aí galera, jacundá, jacundá, olha lá, o Gilberto outro lá, ao vivo, a tilapia, o Adriano está aqui, o Gilberto lá com a tilapia, os barranqueiros, e o pessoal lá no fundo, olha lá, agora os barranqueiros, dá uma olhada aqui o Adriano, aqui é só, olha, olha o que ele colocou para gravar aqui, olha isso aqui o Adriano, olha a cervejinha dele aqui, as varinhas aqui, aqui a minhoca, onde ele colocou a minhoca, aqui onde ele apoia o pé, varinha esticada, tilapia, olha aí o Adriano, olha onde ele está aqui, faquinha na mão, olha aí amor, fala aí Adriano, já rasguei as calças, que molhou, olha lá, molhou, ele rasgou, fez bermuda, dá uma olhada no corte, que ele fez nessas calças, gente, dá uma olhada, parece incrível o Hulk, olha Adriano, olha para cá Adriano, que é largado e pelado, aí ó, é um fanfarrão mesmo, lá está o Gilberto e o Murilo, e como estamos hoje, gente ó, dá uma olhada, a cumplicidade aqui, gente ó, olha isso aí gente, olha, churrasqueirinha aqui, ó, Domingão, a primeira pescaria do ano, é isso aí ó, ó, e o culho ele está ali, o Adriano está com o culho ali ó, está com o culho ali ó, é guaraná, é cerveja, até jaca o Gilberto trouxe, olha lá, até jaca, está aqui a jaca ó, olha lá, fanfarrão lá, ele lá vindo, olha lá, olha lá, é um fanfarrão, olha lá, camisa dos barranqueiros, tem uma galera ali, também pescando, olhando pescar, aí é isso aí, primeira pesca do ano, dos barranqueiros gente, olha, que lugar lindo, gostoso de pescar, olha aí galera ó, assando e assando mais ó, olha lá, o Gilberto come, a arma vara dele, olha lá, a boia cebadeira ó, vai colocar lambarim né, ô barranqueiro, olha lá, olha a tragadeira, olha lá, é carne de um lado, é minhoca de outro, piramboia, tu vira ó, piramboia né, olha lá, olha lá, está tudo já montando, e o seu Murilo ali ó, seu Murilo ali, olha aí, esse aqui é o fanfarrão, Mr. Cook ó, olha aí, olha aí, fanfarrão, olha lá, os caras no fundo, José está lá ó, solitário lá ó, falou que ia trazer traíra lá, tilapero, disse que ia trazer traíra no caia, cadê Zé, traíra? Nossa, eu estou com minhoca, mano, olha aí ó, olha aí, o Adriano está aqui com as varinhas aqui, já a minhoca já foi ó,